Música E se vocês capricham no sorriso, porque vai para o Jornal Nacional, hein? É, o Jornalzinho, o tiarinho. É uma reportagem de como sofrem os membros da terceira idade. Olha aqui tudo, tem que localizar bem o cara que morre com a metrópole, o Gaspar. Eu me perdi o Gaspar.